Faz parte da Rede Internacional pela Primeira Infância e nesta semana uma equipe do Urban 95 está na cidade e vai ouvir mais de 10 mil crianças de até 6 aninhos. Olhos atentos à contação da história. É uma vez um menino branco. É, um menino branco. A camiseta amarela é para marcar o lançamento da campanha Cria na Paz, uma ação que faz parte das políticas públicas para a primeira infância. Na sequência serão realizadas reuniões de levantamento de dados e as crianças também serão ouvidas. O objetivo é elaborar um projeto de aplicação temporária aqui para a região do bairro Cascavel Velho, atendendo a essas necessidades indicadas pelos pequenos. Cascavel iniciou em 2021 a parceria com a iniciativa Urban 95. A Urban 95 é uma iniciativa de uma fundação holandesa chamada Fundação Van Lier, que apoia políticas públicas de primeira infância nos municípios. Então a gente, aqui no Brasil, a gente atua em 27 cidades. Cascavel é uma dessas 27 cidades. Por que 95, né? Então a gente diz que se você tivesse 95 centímetros, que é a altura média de uma criança de 3 anos, o que você mudaria na sua cidade? Essa parceria estimulou a criação de um plano municipal da primeira infância, com metas para os próximos 10 anos. Então o Cascavel aderiu a esse compromisso no ano de 2021. Nós temos já, foi lançado e tem a legislação própria, que institui o plano municipal pela primeira infância. Então nós temos uma série de compromisso em todas as secretarias, colocando a criança como foco de atendimento, como o público central da nossa ação. O plano é composto por três eixos. O primeiro é governança, que contempla a criação de políticas públicas para as crianças com até 6 anos de idade. O segundo eixo trata dos espaços públicos e da conexão com a natureza. Adequar os nossos parques e as nossas praças, no sentido de ter espaços seguros e acessíveis para as crianças até 95 centímetros, que são a nossa primeira infância, é o primeiro passo. Para que a gente tenha uma cidade realmente adequada à primeira infância. Então, esse trabalho que a Urban 95 nos traz, traz junto consigo uma série de ferramentas que vão possibilitar ao município de Cascavel colocar em prática ações pensadas para a primeira infância. O terceiro eixo trata de serviços para a infância. Em Cascavel, as novidades são as iniciativas nos CRAS e CCIs. A Urban nos proporcionou um investimento de semente com formação para que a gente pudesse implantar essa primeira bebeteca lá no CCI do Morumbi. Já estamos com um projeto de ampliação ainda para este ano. Todos os nossos centros de convivência e todos os nossos CRAS terão esse espaço da bebeteca, que é um espaço em que a criança pode exercitar o brincar livre com a presença do cuidador. A Dor. A Dor.